Fala pessoal, a partir de hoje disponível Mitsubishi ASX 2012, esse carro é muito novinho Deixei inclusive ele aberto aqui com o capô para vocês darem uma olhada nesse cofre de motor Se liga nisso aqui, olha a qualidade desse carro Esse carro tem 53 mil quilômetros, já vou mostrar em detalhes para vocês Olha isso aqui Olha a qualidade desse carro Pois é, então para quem estiver interessado, vou fazer a avaliação completa desse carro aí Passar algumas informações, nosso site, contatos, álbum de fósseis, estarão tudo disponíveis aí na descrição do vídeo Falando um pouco da ASX, é um belíssimo carro, gosto bastante desse carro Já tirei alguns, inclusive tem vídeo, acho que de uma ou mais de uma Eu tirei zero quilômetro para clientes da loja É um carro que inicialmente era importado do Japão Essa ainda é japonesa No finalzinho de 2013 ela começou a ser tropicalizada, ou seja, começou a ser fabricada Tropicalizada não, ela começou a ser fabricada no Brasil na planta de Goiás Da Mitsubishi, e basicamente as diferenças para nacional foi acerto de suspensão Nesse caso ela vem com roda, a importada vem com roda, que vem do Japão, vem com roda 17 E para utilizar rodas Aro 18 e um perfil menor de pneu, a Mitsubishi fez um acerto na suspensão do carro Carro muito, muito novinho Que nem eu disse, raro encontrar nessa cor e com essa quilometragem Encontra carros bem mais rodados, eu não sei exatamente a qualidade Independente, pode ter carros com 100, 200 mil quilômetros Excelentes carros, porém nesse caso 50 mil quilômetros, muito pouco usado Vou começar aqui pelo cofre do motor Para quem não conhece, Mitsubishi SX é um motor 4 cilindros É o mesmo utilizado no Lancer Motor 4 cilindros aspirado 160 cavalos, quase 21 quilômetros de torque Esse carro em 2012 ele vinha em 3 versões Com o câmbio mecânico, com o câmbio CVT, que simula 6 marchas E a tração com CVT e tração 4x4 Essa é a versão automática 4x2 Está ok? Está aí, voltando para cá Carro 100% impecável Olha, parece carro zero, gente Um macarrãozinho tudo original Só que você pode comparar para o que você estiver comprando Carro usado Por isso que o vídeo muitas vezes fica aí no YouTube O cara tem uma ideia de quando vai ver um carro desse Etiqueta antidestrutiva Inclusive tem uma informação lá dentro das pesquisas que eu fiz Vocês vão ver, inclusive, a pesquisa Olho no Carro É um site muito legal Fiz um vídeo recentemente Esses caras são animais, cara O que eles sabem de informação do carro é absurdo Olha, aquela serinha de fábrica ainda Lá no canto Tudo novinho Olha a qualidade desse carro É um macarrãozinho original De fábrica Poeirinha aqui Aqui, olha Não sei se vai dar para ver Mas Deixa eu ver se eu consigo É, não vai dar para ver por causa de luminosidade Mas na hora que você estiver vendo Uma SX O paralama interno ali Tem uma gravação Ali Que você consegue identificar que é paralama original Inclusive neste carro Não é Isso não é uma novidade da Mitsubishi São paralamas Acho que é para redução de peso e tal Olha, ele é plástico Interessante, né? Não é Isso não é uma novidade Mitsubishi Tem várias montadoras que utilizam Desse critério Ou seja Eu acho que é para redução de peso Equalização de peso Parte interna do Capu Também Com as etiquetas originais Se não me engano O único retoque que teve nesse carro Foi Em Capu Tá? Risco Detalhe Inclusive tem uma marquinha Eu já mostro para vocês Mas de resto Olha o carro Absolutamente Novo As caixas de rodas Olha por dentro das rodas desse carro Os dois pneus traseiros Bem novinhos Os dois dianteiros Já são os originais Mais uns 5, 10 mil grãos Vai ser necessário Troca Tá ok? Vamos dar uma olhada nela Por dentro Ou vamos começar aqui Na traseira Deixa eu dar uma geral no carro primeiro Olha Lá com engate Carro de São Paulo Carro muito novinho Gente Vamos dar uma olhada nela lá dentro Olha a parte interna do carro também Todas as portas Esse carro com bancos em couro Ali tem todas as pesquisas que nós fizemos Aqui Só para título De curiosidade Para quem estiver chegando nesse vídeo Através De um anúncio e tal Sim Tem duas Tem dois laudos Tem o laudo Cautelar da evidência Não vou aproximar Porque tem dados pessoais Dados de clientes E a gente sabe que a internet Não perdoa Mas sim Tem o laudo 100% aprovado E Aqui Uma dica que eu dei E que esses caras são Sensacionais É O site Olho no carro Eles te fazem uma pesquisa Se você Contratar a pesquisa completa Que é muito barato Com desconto Tem cupom FENOM aí Vou deixar o link aí na descrição Para quem quiser fazer a pesquisa Eles sabem Tudo Tudo do carro Aqui Quantos proprietários já teve Aqui ele mostra O carro teve três proprietários Na verdade E ele te fala Quem foi o primeiro proprietário O CNPJ De quem foi De quem adquiriu Nesse caso Como é um carro importado Do Japão Ele vem Faturado Diretamente Para uma concessionária Então primeiro O CNPJ É Da concessionária É ver Pera aí Exatamente Da concessionária Que foi vendido o carro Da Naya Mitsubishi Naya Então isso consta na pesquisa Quantos proprietários Leilão Furto Batida Recal Tudo Tem uma infinidade Custo de manutenção Com cesto de peças É absurdo A quantidade de informação Que você consegue Com uma pesquisa Do Júlio no carro Vou deixar o link aí na descrição Para quem quiser consultar Seu carro também Clica lá Já entra direto Com o cupom da FENOM Ganha 10% de desconto Acho que é 38 reais Uma pesquisa completa Cara Não tem por que não fazer Isso está me ajudando Isso é uma ferramenta Que está me ajudando Demais Tá Esse carro também 100% aprovado Ó Na pesquisa De olho no carro As informações Que eles dão Tem um recal Aceitação de seguro Eles falam Um alerta Aceitação de seguro Porque carros Com 5 anos Mais 5 anos De uso Importados Algumas Seguradoras Restrigem A Efetivação De seguro Não é o caso Da SX Porque ela já foi Ela foi nacionalizada Praticamente Usa todas as peças São iguais Então Mas isso é um Critério deles Então eles Eles te dão Um alerta ali Carro importado Com mais de 5 anos Pode ser Que algumas Seguradoras Não aceitem Enfim Não é o caso Da SX Tá ok Aqui também Sem sinistro Sem leisão Absolutamente Nada Que nem eu disse O carro teve Três proprietários Primeiro a concessionária Que vendeu Depois a empresa E agora a Tatiana Eu só preciso verificar Se a Tatiana É a proprietária Da empresa Porque Esse carro tem Histórico de quilometragem Também sai na pesquisa Do De olho no carro Em 2017 Ele tinha 30 30 aqui Entendeu Pera aí Deixa eu achar Já mostro Entra aqui Atualmente Ela tá com 53.558 O histórico dela Em 2000 Ou seja Depois de 5 anos de uso 34.500 Ou seja É uma quilometragem 100% compatível Com o que o carro Tá me apresentando Desgaste de volante Absolutamente Íntegro Bancos Forração Perfeito Tudo Sem marquinha Sem desgaste Sem absolutamente Nada Parte de revisão Também Para quem tiver Interesse Foram feitas Vamos ver aqui Deixa eu abrir Revisões Foram feitas 4 revisões No período De garantia A partir daí Foram feitas Revisões Em oficina Independente Bateria nova Manual do proprietário Chave reserva O carro tem Absolutamente Tudo Tá Vamos dar uma olhada No porta-mala Esse carro tem 409 litros De porta-mala É um porta-mala Bem interessante Quero mostrar Um outro detalhe Importante Desse carro Porta-mala 409 litros Tem sedã Inclusive Hoje nacional Com porta-mala maior Porém Porém Eles contabilizam Até a altura Do bagajito Se tirar isso Do céu É o limite As entradas De porta Tudo perfeito Olha o risquinho Como é que é A calafetação Original Ele é Só Deixa eu ver Se dá para focar Certinho Para você que estiver Comprando um É só um Filetezinho Original E tem os Ponteamentos Bem fraquinhos Assim Tá Pode ver dos dois lados E aqui Estepe Original Nunca foi no chão Carro perfeito Tá É muito novinho Muito novinho Mesmo E todos os vídeos Originais Não sei na versão Produzida em Goiás Mas as importadas Do Japão Vem com Essa marca É Ah Espera aí Vou mostrar de lá Que fica melhor Aqui ó AGC Automotive Em todos Os vidros Tá Todos os vidros Tem a Marquinha AGC Automotive Voltando aqui para dentro Olha também Forrações de porta O painel dela Bem simples Esses dois Inclusive acho que é o mesmo Painel da Do Mitsubishi Lancer Se eu não me engano Nossa gente É tanto carro Que às vezes confunde Volante Controle de som No volante Pedal shift Que nem eu já disse Carro equipado Com câmbio automático Do modo CVT Simula seis marchas Mídia original Controles De temperatura Só ventilação Aqui Um controle Do ar condicionado Que para ligar E desligar o ar condicionado Funcionando Gelando Muito Aqui é o direcionamento Dos É Das saídas De ventilação Tá Aqui um porta-objetos Mais porta-objetos Tampinha Aqui tem Porta celular Porta carteira Puxando aqui Você tem Um porta-objetos Vamos dar uma volta com ela Espera aí Antes de te mostrar Que depois eu fico me cobrando Eu mesmo no vídeo Pô eu falei que ia mostrar E não mostrei No vídeo Esse capô teve Repintura Muito bem feito Tá Pessoal E tem uma marquinha Aqui na frente Aqui É isso que o carro Tem Beleza Vamos lá Dar uma voltinha Uma dica simples Aí pra quem Tá comprando carro Com câmbio automático É aquilo né Câmbio Automático CVT O que quer que for Não pode dar tranco Gente Não pode dar tranco Você se entilha Acoplar É uma coisa Agora aqueles trancos Quando você muda R pra neutro Neutro pra drive Enfim Não pode ter Nesse caso D drive Absolutamente nada Zero tranco Esse carro Tem uma especificação Inclusive Que a Mitsubishi Esse conjunto Não é mecânico Recomenda Passou a recomendar A troca do óleo Do fluido De transmissão Aos 80 mil Km Eu sei disso Porque minha tia Teve um carro Qual era o dela Não lembro Era aquela maior zona Da Mitsubishi E ela rodou Pegou o carro zero Rodou até 160 mil Km E deu um problema No câmbio Com 160 mil Km E a Mitsubishi Deu Trocou o câmbio Mesmo o carro Fora de garantia Trocou o câmbio Em garantia Porque não foi Feito A troca Do fluido Aos 80 mil Km Pela concessionária Na época Então A Mitsubishi Reconheceu o erro Foi lá e trocou Então Existe a exigência A recomendação Do fabricante Para a troca de fluido Aos 80 mil Km Ok Câmbio CVT É aquela Maravilha Que Tem muita gente Que não gosta Muita gente Que ama Que é aquilo Você pode estar rodando Na cidade Ou Na Uma via Ou na estrada Nossa Passei na lombada Nem vi Que ele vai estar sempre Se você estiver Só encostando o pé Ele vai estar sempre Com o giro Lá embaixo Inclusive Isso é uma curiosidade Eu não sei Não tenho Isso não é um carro Meu de uso Então eu não sei Mas na ficha técnica Deste carro No site E carros Consta Consumo Dentro da cidade Se eu não me engano De 12 Ou 13 Km Com litro Eu acho que é Tem algum erro Aí E na estrada De 20 Eu até acredito Que ele não é Um carro Gastão Isso eu sei Que ele não é mesmo Mas eu acredito Que esse número Não seja O mais Real Possível Revestimento acústico Do carro É bom Você escuta Ainda Vou colocar no neutro Aqui Você escuta O motor Em funcionamento Em aceleração Mas te isola bem Do Trânsito Barulhos de fora Acabamento do carro Cara Eu gosto muito Do acabamento Dos carros Da Mitsubishi São sempre muito Bem feitos Direitinho O carro Não tem muito Mimimi É o É o estilo Do carro Japonês Parte De manutenção Cara Manutenção É uma faca De dois Gumes Aí né Pessoal Os carros Japoneses Hoje Isso é uma coisa Que eu já venho Falando há tempos Estão abusando Um pouco De peças Do preço De peças Em concessionária Isso todas Tá pessoal Não estou Generalizando Não estou falando Que é a Nossa Contágua Só que é a Honda Que é a Toyota Todas As japonesas Estão abusando De preço De peças Originais Em concessionária Portanto Eu sempre Recomendo Faça uma Pesquisa Na internet Mercado livre Procura Empresas Que tenham Peças de qualidade Tem empresas Excelentes Você pega Amortecedor Você vai falar Você tem Kayaba Você pega Monroy Cofap Empresas De renome Que fabricam Peças De reposição Isso tem Aos montes Então Preço de peças De manutenção Desse carro Se você for Comprar Em concessionária Realmente Eles vão Querer Um fígado Seu No mercado Paralelo Não tem Susto Tá ok Carro de andar 1.300 quilos 1.300 quilos 160 Cavalos É um carro Que anda Ele Resolve O seu problema Ele não é Um carro Que vai te Vai te surpreender O desempenho Não Mas É bem tranquilo Resolve Todos os seus Problemas Diários Não tem Muita Encheção de saco Nada O câmbio Perfeito Você nem sente Trocas Nem nada Parte de suspensão Tanto da nacional Como do modelo Que veio do Japão Também é um acerto De suspensão Muito legal Deu pra ver Agora Você vê Passei Acho que é uma das Vantagens do SUV Passei agora Numa lombada Ali na frente Do clube Não tava Estava falando Com vocês Não prestei atenção Cruzei a lombada Sem susto Não deu final de curso Nada Nada Simplesmente Passou a lombada Ou quebra-mola Enfim Carro Sem absolutamente Nada Nenhum tipo De barulhinho interno Ó Zerado Beleza pessoal Então tá aí Mitsubishi ASX 2012 Automática 4 Resolvi agora Parar né Pra tirar vocês Aqui Antes que eu faça Uma bombagem 4x2 Esse carro Está disponível Preço 54 54,9 55 mil Tudo Vai estar disponível Na descrição Desse vídeo Só clicar Pra você Que tiver interesse Dá uma olhadinha Na data De publicação Eu recebo Muita mensagem Esse carro Está disponível Eu coloco Esse carro Está disponível Se está vendido Ou não Mas Muita gente Que vê vídeo De 3,4 anos Atrás Eu tenho interesse No carro X Olha Esse carro Já foi vendido Então dá uma olhadinha No vídeo Na data Que foi publicado E na descrição Bele Então está aí Mitsubishi ASX 2012 50 E 3 mil Quilômetros Muito novinho Um forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso